Olá, povo de meu Deus! E aí, como é que vocês estão? Eu estou ótima! E hoje eu vim trazer uma daquelas receitas que... Quem não gosta? Quem não gosta de brownie? E esse brownie é feito com nescau, bem mais barato do que o de chocolate. E fica gostoso. E fica muito, muito bom! É uma delícia! Eu sou Pathy Martins, do Aqui na Cozinha.com, e vou fazer esse brownie de nescau com você agora. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é ligar o forno. Aliás, eu já fiz. Liguei o forno ali no médio, deixei ele lá, enquanto eu vou fazer as coisas aqui. A segunda coisa que eu vou fazer é untar a minha forma. Essa minha forma, ela é antiaderente. Muito, muito boa essa forma. Mas, eu gosto de dar uma espadadinha com a manteiga nela. Se a sua for de alumínio normal, aí você capricha na hora de untar. Untar é passar a manteiga por ela toda, ou óleo. Manteiga ou óleo. Aqui eu tô passando a manteiga, passar por ela toda. E ó, uma forma, essa minha é quadrada. Ela é 20 por 20 ou 25 por 25, não lembro agora. Mas, dá pra fazer 15 por 20, entendeu? Uma forma assim, ela não é uma forma grande, é uma forma pequena, pra acomodar esse brownie e ele ficar altinho. Se você faz numa forminha maior, o que que vai acontecer? Fica só um brownie mais baixo. Não é que vai dar errado, vai ficar um brownie baixinho. Terminei de passar a manteiga, eu venho aqui ó, com o nescau e vou polvilhar o nescau. Quando a gente polvilha a forma pra fazer bolo, polvilha com a farinha de trigo, aqui eu vou polvilhar com o nescau. Por quê? Porque quando eu polvilho com a farinha de trigo, quando eu tiro o brownie, fica aquelas branquinhos ao redor da farinha, sabe? Aí não fica bonitinho. Mas se você não tiver o nescau aí, você pode polvilhar com a farinha, não tem problema nenhum. Olha aqui ó, tá toda polvilhadinha, vou reservar a forma e trazer todo, limpar aqui e trazer todos os ingredientes pra gente continuar. agora, pra começarmos a fazer a massa, a primeira coisa que eu vou fazer é derreter a manteiga no micro-ondas, pra que ela não fique quente, tá? Então eu vou botar ela lá e deixar ela lá derretendo, enquanto eu vou fazendo as outras coisas. Prontinho, ó, ela tá aqui, já líquida, vou deixar ela aqui esfriando, enquanto eu vou fazer a massa. Primeira coisa que eu vou colocar são os ovos. E o açúcar. Ai, Paty, eu posso fazer esse brownie no liquidificador? Não, não pode. É uma massa muito pesada, gente, pode estragar o seu liquidificador e não tem necessidade. Ô, Paty, eu posso fazer esse brownie na batedeira? Só vou te responder se você se inscrever aqui nesse botãozinho vermelho e clicar nas notificações. Tô brincando. Você pode sim fazer na batedeira, mas eu não vejo necessidade. Porque ela é tão simples, tão rápido na mão, você sujar sua batedeira só pra isso. Fora que só essa parte do ovo com açúcar que nós vamos bater bem. Porque eu batendo assim, cria aquela casquinha ainda mais bonitinha. Pra eu bater, eu vou usar o fuê. O fuê é o batedor. Firme, não é aquele molenga que não serve pra nada. Paty, eu não tenho fuê. Não tem problema, bate com um garfo. Vai dar certo também. Mas você ter um utensílio adequado é muito mais fácil, dá menos trabalho, cansa menos, entendeu? Então, compra um fuêzinho aí desses, ó, firmes, bons. E aqui, vamos lá. Ó, vou até fazer assim, colocar ele de lado e bater, porque eu quero que misture bem esse açúcar, dissolva totalmente o açúcar, pra depois eu continuar. Olha só, ele começa a espumar, tá vendo? A espuminha que ele cria. Eu só dei uma batida vigorosa assim. Nada demais, tá? Depois que eu fiz isso, eu vou colocar a manteiga, que deve estar morninha, de morna pra fria. Não deixa ela quente, tá? Morna pra fria. Misturo a manteiga. Gente, aqui o canal é pra quem quer aprender a cozinhar, hein? Por isso que eu dou todos os detalhes com calma, os vídeos são um pouco mais longos. São verdadeiras aulas, né? Então, se você quer aprender a cozinhar, aproveita as receitas que eu ponho aqui. Porque são bem detalhadas e você aprende realmente a fazer, tá? Ó, tem 13 anos, desde 2009, que eu ensino a cozinhar na internet. Comecei com o blog, aí Facebook, YouTube, Pinterest, Instagram. Aliás, se você quiser me seguir no Instagram, eu tô com uma conta nova, que é minha conta antiga, deu problema. Eu tô no Pat Martins, aqui na cozinha. Lá você vê os bastidores, você me vê no dia a dia, mais que aqui no YouTube, tá bom? Misturei bem a manteiga, vou colocar a farinha. A farinha de trigo. Quem é minha aluna em algum curso meu, diz aqui nos comentários. Pátia, sou tua aluna, eu fiz o curso tal. Me diz aí, eu tenho curso online, tá gente? Gente, às vezes eu já dei presencial, eu tô até com vontade de voltar a dar presencial, sabia? Quem for minha aluna, diz aí eu e me diz qual é o curso. Quero saber quem é que tá aqui assistindo. E as meninas sabem, eu sempre uso copo medidor e colher medidora. Pra medir tudo, pra ficar uniforme. Pra você não chegar na sua casa e usar... Ah, é uma xícara de chá. Tá, mas a minha xícara de chá tem 200 gramas. Ah, mas a minha xícara de chá tem 240, a outra tem 250. Elas variam o tamanho, gente. Pra não ter, não correr o risco de você errar. Tem um copinho medidor e um joguinho de colher medidora. Tem baratíssimo nos supermercados, até que são de plástico e tal. Tem uns mais bonitos, bem legais. Mas tem baratinho. Então tem aí que vale a pena. Vou começar a colocar o Nescau. Aqui em casa tem um ratinho de brownie. O meu caçula ama. Ele já até aprendeu a fazer, ele faz sozinho. Esses dias ele tava me pedindo, Mãe, bora fazer brownie? Eu falei, faça, você já aprendeu? Ele disse que ia fazer, mas aí eu resolvi fazer pra filmar. Ele vai acabar comendo desse aqui. Colocar o restante do Nescau. Tá vendo que é uma massa mais pesada? Então vai misturando com calma, que vai dar tudo certo. Gente, todas essas receitas, desde a época do iniciozinho do blog, lá em 2009, as minhas receitas são todas testadas. Eu, na época, eu fazia passo a passo em fotos, pra ninguém ter dúvida. Então se você vai nas receitas bem antigas do blog, você não vê vídeo ainda. Você vê passo a passo em fotos. Não era nem comum ainda o YouTube fazer receitas aqui no YouTube. Então eu fazia passo a passo em fotos. Então desde aquela época, desde aquela época que todas as receitas que eu faço, eu testo, são receitas que não dão errado, que isso é uma das coisas que mais me orgulha. Duas coisas que mais me orgulham. Eu tô aqui mexendo e conversando com vocês. Nessa minha trajetória de ensinar as pessoas a cozinharem aqui na internet. Uma é que as pessoas dizem que gostam da minha didática, a forma que eu ensino, a paciência que eu ensino. E a outra é que todas as receitas que elas fazem, as minhas receitas, dão certo. Então são dois orgulhos pra mim isso aí. O que é que você acha? É real isso? Coloca aí nos comentários. Se você já me conhece, se você já fez as minhas coisas. Se você me conhece de bem antigamente do blog. Me conta aí um pouquinho da tua história aí nos comentários. Eu leio todos, tá gente? Às vezes não dá tempo de responder tudo. Mas eu leio todos. Pronto. Só misturei. Aqui eu não preciso bater, eu não preciso colocar força. Misturou tudo, tá ótimo. E agora, olha, eu vou pegar a forma que eu untei e vou despejar essa massa pra gente colocar no forno. Com a ajuda de uma espátula, pra gente não perder nada dessa massa, né? Eu vou colocando ela aqui, ó. A espátula é boa porque não fica nada na tigela. Tem gente que chama essa espátula de pão duro. Porque ela é assim, ela é pão duro. Ela não deixa nada pra trás. Nem uma migalhinha. Então, ó. Você vê como os utensílios certos facilita tanto a gente na cozinha? Facilita muito pra gente. Se você usa um fuê na hora que tem que usar, se você usa uma espátula na hora que tem que usar, as coisas ficam fáceis, você não se estressa, não fica nervosa. Esses dias, esqueci o nome da minha seguidora que falou aqui num comentário aqui do YouTube que fica muito nervosa quando tem que fazer alguma coisa na cozinha. E aí, por conta dela, inclusive, eu fiz um post lá no meu Instagram falando isso. Pra quem fica nervoso na cozinha, o porquê que fica nervoso. Eu fiz um post lá. Se vocês quiserem, vocês vão lá dar uma olhada. Mas essa é uma das razões. É você não ter os utensílios certos. Porque aí você vai puxar com uma colher, aí sobrou, aí você vem e volta, aí ficou um monte de massa aqui, aí a forma que você usou era grande demais, aí ainda ficou massa. Vira uma confusão e você se embana na toda e você acaba ficando nervosa. Pailei aqui, ó, pra ela ficar certinha. Fazer assim, ó, pra ela ficar nivelada. E vou pro forno médio. Pronto. Tá assadinho. Ficou 30 minutos, tá, gente? Eu até coloquei o cronômetro ali pra gente ver e deu 30 minutos, exatamente. Mas isso pode variar conforme o seu forno. Então, a partir dos 25 minutos, você fica esperto. Olha ali pelo vidro do forno. Não fica abrindo muito, não. Antes dos 20 minutos, não abre o forno, tá? Pra não dar erro. E eu trouxe até o palito que eu experimentei ele ali pra mostrar pra vocês. Quem me acompanha aqui sabe que eu sempre falo. Quer saber se o bolo tá bom, se o bolo tá bem assadinho por dentro? Enfia o palito no meio do bolo e não na borda. E o palito vai sair limpo. Esse é o ponto do bolo. Isso não se aplica pro brownie. Pro brownie é diferente, tá? Você, se você espetar o palito no brownie e ele sair muito líquido, ele não está bom. Se você espetar, ele ainda tá cru, muito cru. E aí você vai tirar do forno e ele vai abaixar. Se você espetar o palito e ele sair limpo, ele virou um bolo. Ele passou do ponto. Então, o que é que tem que acontecer? Você tem que enfiar o palito no meio do brownie e ele sair assim, ó, levemente sujo. Isso quer dizer que ele tá úmido por dentro ainda. E a característica do brownie é essa, né? É essa casquinha por cima e ele meio gostosinho por dentro. Então, ele tá aqui. Vou esperar ele esfriar agora e eu vou cortar um pedaço pra vocês, pra vocês verem como ele tá por dentro, tá bom? Vou me aventurar a cortar ele ainda quente, que eu quero mostrar pra vocês. E também ninguém resiste a um brownie quentinho, hein? E se tiver uma bola de sorvete, então? Meu Deus! Vou cortar com essa espátula, ela é dura, porque essa forma aqui, ela é antiaderente. Então, eu vou cortar com a espátula, pra não estragar a minha forma. Opa! Nessa forma aqui, ela dá exatamente nove brownies. O tamanho daqueles que é vendido aí na rua, sabe? Grandão, grandão. Você pode cortar menor. Só tô mostrando aqui o tamanho tradicional dele. Gente, o primeiro sempre é mais difícil de sair. Você fica sem apoio pra tirar. Ainda mais quente assim. Mas, 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 mas... Conseguimos! Olha isso! Olha isso, gente! E ele ainda está quente. Eu acabei de tirar do forno. Mas olha essa casquinha e essa cremosidade dentro. Olha isso! Maravilhoso! Gente! Eu amo também essa casquinha. Vocês gostam? Tem marcas de brownie que vendem. Que vendem só essa casquinha cortada pequenininha, né? Essa que fica perto da forma. Que ela fica bem crocante. Olha isso dentro, gente. Isso aqui tá indecente. Hum! 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 A casquinha... Merece um gostei aí, hein, gente? Deixa um like porque esse merece e muito, minha gente. Ó! Beijão pra vocês. Qualquer coisa, me fala aí nos comentários, tá bom? Tchau! Tchau! E até mais!